Lava, lava as bocas, ela é o gol, Thiago, é uma caixa, outra atenção, a bola passa, gol, 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 gol 3x0 quando o verão decorridos. 27 minutos, 27 minutos. É tapa compra, mas dá. Cruzeiro tá furioso. Cruzeiro tá sensacional agora. Reis ao Elverencio, 3x0. E que categoria do Thiagão. O Thiagão, meu amigo. O Matheus Bidu recuperou essa bola. E viu o Thiago, que não estava, pelo menos o Bandeira. Deu condição legal de jogo. O Thiagão saiu cara a cara. O goleirão veio. E aquela cavadinha. No melhor estilo de um centroavante com categoria. Pra mandar o torcedor do Sergipe pra casa. A turma tá indo embora. Tiraram o cruzeirense e eles estão indo também. Thiagão, o Thiagou. Olha o Cruzeiro classificado na Copa do Brasil. Faz o pick CBF, faz o pick CBF. Thiago, Cruzeiro 1, 2, 3. Sergipe, Gipão. Acabou a gazola do Gipão. Nada.